Em visita ao Mali, o chefe da diplomacia francesa propôs deixar no país uma força permanente de mil soldados para combater o terrorismo. Laurent Fabius confirmou, juntamente com as autoridades malianas, a retirada de metade dos 4 mil efetivos franceses da Operação Serval nos próximos três meses e o compromisso com a realização de eleições legislativas e presidenciais a 7 e 21 de julho. Fabius garantiu que as eleições terão lugar em julho. Ninguém, incluindo a classe política, propôs algo diferente e é importante que sejam realizadas na data prevista. Mas há quem duvide da capacidade do governo interino para organizar o escrutínio face à instabilidade persistente no norte do Mali e aos mais de 400 mil deslocados. Um residente de Bamako diz que, apesar de tudo, os jovens malianos estão prontos para as eleições. A intervenção francesa permitiu retomar o norte do país, controlado por grupos islamitas, desde abril de 2012. Os extremistas prometem voltar à ofensiva depois da retirada francesa.